E aí 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 Fala galera aqui que tá falando Heolipleizinho Galera no vídeo de hoje Vem trazer eu vou seguir Galera 8 Biomas aí Personalizado para o seu Nem com esses Biomas Tá bem legal Eu vou tá mostrando tudo aqui Para vocês Quer dizer Vou tentar aqui né galera Porque eu achei esses Biomas É muito difícil Até agora Eu só consegui achar 2 Esse daqui que eu tô Que já já vou tá mostrando Para vocês E outro Aí, beleza? Eu vou estar tentando achar os outros 6 biomas aí com vocês, beleza? E bem, até começar esse vídeo, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos, beleza? Bora aí, galera, a gente já conseguiu bater a nossa meta de 3 mil inscritos, bora, arruma aí agora os 4 mil inscritos que estão bem perto. Muito obrigado aí a todos, beleza? Bom, então sem mais relações, bora aqui pro vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aqui esses biomas aqui, bem legais, beleza? Beleza, galera, o primeiro bioma é esse daqui que eu estou, que tem essas árvores aqui pequenas, beleza? Lembrando que esse bioma quer personalizar, tá ligado? Então foi um cara que muda o plano, beleza? E tá bem top esses biomas, galera, vocês precisam ver. Como vocês podem ver nesse bioma que só tem árvore desse tipo, pequena, tá ligado? É tipo aquele mod, galera, que eu não sei se vocês já viram, mas que alguns youtubers gravam, que tem essas árvores bem pequenininhas que elas crescem assim, tá ligado? Então tá bem top, beleza? Já tem uma montanha aqui. E essa montanha também faz parte de um bioma que eu não sei de qual, tá ligado? Eu não faço a mínima ideia como é o nome dos biomas, tá ligado? Mas tem oito biomas bem tops aqui, personalizado para vocês. E também, galera, os animais e os mob ficam spawnando aí aleatoriamente no seu mapa, tá ligado? E galera, eu também tenho esses bagunhos aí no chão, galera. Era aí o que eu estava jogando, existia, tá ligado? Nesses biomas aqui, tá ligado? Eu estava fazendo uns testes e bem bora pra cá, que eu acho que é pra cá que está outro bioma. Beleza, aqui está o outro bioma, que é esse daqui, galera, tudo de pedra. Que bioma da hora, né, galera? Olha só, tem várias montanhas. Galera, imagina aí só o trabalho que deu pra esse cara colocando bloco. Um bloco de vez assim, tá ligado? Tipo, você faz no jogo, tá ligado? E mano, deve ter dado muito trabalho mesmo, né, velho? Olha só isso daqui, velho. Peraí que eu vou estar colocando minha elytra aqui pra gente tá... É, voando de leves, né? Beleza, agora só tá clicando aqui. E olha só, galera. Esse bioma tá bem top mesmo, aqui chega no final do bioma. E bora ver qual é o próximo bioma, né, que... É, que a gente vai encontrar cá do outro lado. E deixa eu estar pegando foguete aqui, né, velho? Que voar sem foguete é... é ruim. Beleza, bora lá, né? Bora seguir reto aqui, galera, pra ver se a gente acha aqui mais um bioma, né, galera? A gente tá voando bem baixo. Beleza, quando eu encontrar algum outro bioma aqui, eu volto com vocês, beleza, galera? Galera, velho, eu não consegui tá aí achando, então eu vou voltar lá pro bioma anterior, né, galera? E lembrando, galera, que isso daqui é basicamente com o mapa, tá ligado? O mapa personalizado aí com vários outros biomas personalizados. Bem, eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês, né, galera? Esse mapa aqui, tá ligado? Eu sei que vocês iam gostar bastante, tá ligado? Galera, dá pra jogar no survival, tá ligado? Só se você quiser aí, tá ligado? Mas dá pra jogar no survival aí de boa. E tem oito biomas, velho. Só que eu só... até agora eu só achei dois. Tá ligado? Eu só consegui achar dois. E eu não tenho os comandos. Eu acho que na ação geral do Adam aí tem, mas eu não consegui achar. Acho que eu devia tá cego. E beleza, né, galera? Chegamos aqui no bioma que a gente tava, né, daquele de pé. E bem, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, galera? Eu não consegui tá achando aí os outros biomas personalizados. E bem, galera, eu queria falar pra vocês aqui que eu vou tá voltando com os vídeos normais aí no canal, beleza? Vou tá postando vídeo todos os dias pra vocês, beleza? E eu não tava postando vídeo porque não tava dando o tempo e também eu tava acordando todo dia tarde, tá ligado? E também, galera, eu fiquei uma semana doente aí. Fiquei uma semana doente aí, galera. Eu não conseguia nem mexer no celular direito, tá ligado? A pior coisa aí. Mas, beleza, eu tô de volta aqui, beleza? Vai ser vídeo todos os dias aqui, se Deus quiser. Finalzinho dessa semana vai ser vídeo todos os dias, beleza? E bem, eu vou tá terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like aí e se inscreve no canal, é o competitivo de com os seus amigos, beleza? E bem, o download desse mapa vai estar na descrição com esses oito biomas pessoalizados aí para você estar baixando, ok, galera? Então é isso, galera. Falou até o próximo, galera. Fui!